e fala galera estou aqui com mais um vídeo dessa vez de grau oeste e olha só chegou uma atualização muito importante no jogo que é a atualização dos trabalhos automatizados e falando também que tá tendo o dobro de XP que nem ó ela vai cortar aqui vai dar acho que 180 de XP olha só o normal é 90 o meu e assim ó trabalho automatizado antes era assim né ó como que era antes se ele ficar clicando aqui ó tá vendo o nome dela piscando ali então sempre era assim né você ficar clicando na tela sem parar até quebrar a árvore só que agora você não precisa mais ficar batendo sem parar é só você apertar uma vez e daí ele vai fazer um trabalho sozinho olha só eu não tô mais clicando em nada tá vendo o nome dela nem tá piscando então esse aqui é muito bom né ainda ainda mais com dois XP que vai durar até segunda-feira é bom também tem dobro XP aqui nessas em todos os trabalhos tipo de pescaria de meninar e até nesse aqui de fazer fogo olha só ganhou 82 XP eu já tô aqui na penúltima lenha né mas tem que chegar no nível 85 para usar a última lenha então vai demorar para vai demorar muito para vai demorar para burro aqui então vou ficar fazendo gastando tudo minha lenha para o par de nível os mais rápido possível bom e vão lá na mineração meu vamos ver cheguei cheguei cara cheguei cheguei lá não vai ver então tá pô lá na mineração aqui ó é a mesma coisa você vem aqui ó clica uma vez pronto já começa minerar automaticamente e você não precisa fazer nada você pode sei lá olhar um a tv aí ver alguma coisa aí com seu personagem tá ali e quando ele acabar ele vai ficar parado né aí falando em outra coisa eles atualizaram umas armas deram mais nerfs em armas então uma nerfs que eles deram foi uma arma que eu tenho aqui deixa eu pegar ela aqui é a desert dweller e ela tinha do clipe de 12 só que agora o cara lá diminuiu para 9 igual da o o de rife deixa eu pegar o ó o o de rife tem 9 de clipe tá e o o de rife também teve sofrer uma alteração tipo as as balas antes devia desviavam muito agora não desvia tanto assim porque ele nem foi esse desvio alta travando aí travando o navegador em tá bom aqui ó agora a desert dweller também só tem nove balas ela não é automática né então tem sempre tem ficado clicando na tela mas meu antes tinha 12 mil era muito bom com 12 agora com 9 ela for uma o de rife piorada é mas valeu esse aqui é o vídeo galera aí aqui está o último promo code desse presidente do amor que eu tenho aqui então quem pegar aí comenta aí quem foi o último a pegar esse promo code aí eu queria saber e falou e até mais até o próximo vídeo em e antes você tinha que clicar sem parar aqui na tela ou no celular né tive que sempre ficar apertando e o cara saiu dali meu vai tomar no cu